Os astrónomos sabem há muito que as estrelas não são objetos estáticos. A superfície do Sol, por exemplo, apresenta vários tipos de atividade em escalas de tempo que vão desde horas até anos. Tal como a água numa panela a ferver, a superfície de algumas estrelas apresenta bolhas que são provocadas pelos movimentos de convecção. Em 1960, o astrónomo Robert Leighton e os seus colaboradores descobriram uma variação periódica nestes movimentos da superfície solar, com um período de 5 minutos. Veio a descobrir-se que esta oscilação era um fenómeno global provocado pela propagação de ondas sonoras no interior do Sol. Estas ondas provocam alterações periódicas em diversas propriedades das estrelas, como o seu brilho e temperatura e também movimentos da superfície. Na realidade, muitas estrelas estão constantemente a vibrar. Tal como num instrumento musical, as notas de uma estrela, isto é, os seus modos próprios de oscilação, dependem do tamanho e das características da cavidade na qual as ondas se propagam. Diferentes estrelas apresentam vibrações com períodos ou frequências diferentes, dependendo da sua massa e raio. Exatamente pela mesma razão, uma guitarra não produz os mesmos sons do que um violoncelo. Através da análise da frequência de cada oscilação, os astrónomos conseguem também estudar as zonas interiores das estrelas, de uma forma muito semelhante ao estudo da sismologia na Terra. Cada frequência de oscilação depende do perfil de densidade da zona onde as ondas se propagam. No Sol, a heliocismologia permitiu já determinar o comportamento da velocidade do som no interior da nossa estrela, bem como a forma como o Sol gira sobre si próprio. Recentemente, o Telescópio Espacial Kepler, que foi originalmente pensado para a detecção de planetas extrasolares, recolheu dados que permitiram descobrir oscilações do tipo solar em centenas de estrelas distantes. Com estes dados, é possível determinar com confiança as massas, raios e até idades dessas estrelas.